Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de farmacodimusia. Eu sou o professor Márcio. Seguimos na nossa saga em AD falando de substâncias fenólicas. Se você ainda não viu o vídeo, o primeiro vídeo de aspectos gerais de substâncias fenólicas. Recomendo que assista antes de assistir esse. E seguimos aqui no isolamento. Quando saímos utilizamos máscara. Estamos esperando ansiosamente a vacina. Recomendo a utilização. Sabemos que é a principal forma de prevenção. Se possível, faça coisas positivas. Estude, leia, combata a desinformação, seja solidário. Enfim, só coisas que te tragam coisas positivas para a gente passar esse momento difícil. Mas que quando a gente retornar, a gente vai estar mais forte. Esse aprendizado é bastante significativo. E quando a gente voltar, a gente vai estar com mais grana para fazer nossos projetos, para dar nossas aulas, aprimorar todos os aspectos da nossa profissão e de vocês também, alunos que se preparam e vão se preparar cada vez mais para um mercado que está em mudança e vai estar em mais mudança ainda. Claro, dificuldades virão. Mas a gente segue em frente. Então vamos lá. Hoje a aula vai ser sobre uma das classes. Vamos falar sobre algumas substâncias fenólicas de interesse terapêutico, de interesse dentro das plantas medicinais que nos ajudam a classificar essas plantas, a estudar seus componentes, correlacionar esses componentes com as atividades terapêuticas e assim por diante, ok? Então, mais uma vez, a clara vai estar disponível esse material como um material de consulta e um material que direciona o seu estudo. Não fique só nesse material. Busque uma leitura complementar. Vamos lá, então, continuar a nossa saga sobre os componentes fenólicos, não é sobre as substâncias fenólicas. Como eu já disse anteriormente para vocês, vocês já sabem que dentro dos componentes fenólicos nós temos ácidos fenólicos simples e fenipropanoides, tema de agora, mas depois nós temos também lignanas, nós temos cumarinas, nós temos flavonoides, nós temos taminos, nós já tivemos antraquinonas, que também são componentes fenólicos, enfim, é um grupo bem grande de substâncias que se subdivide em metabólicos importantes do ponto de vista químico e farmacológico também e até biológico para planta, é claro. Da aula passada eu mantive o mesmo slide de início mostrando a bacara extrimera, que é uma espécie, como eu já dito, de características terapêuticas antidispépticas e que contém alguns fenólicos e dentre eles o ácido clorogênico, tá? Mas vamos seguir, vamos falar primeiro de ácidos fenólicos simples, tá? Aqui são chamados, derivados do ácido benzoico. Está bem grifado aí para vocês, destacado para vocês, justamente o ácido gálico, tá? O ácido gálico é um componente que é muito abundante em plantas medicinais, não em todas, claro, mas em algumas ele é bastante abundante, em outras menos, e é um componente que pode ser intermediário de outros metabólicos secundários, então, por exemplo, nós temos os taninos condensados, que são compostos de, desculpa, taninos hidrolisáveis, que são polímeros de ácido gálico e assim por diante. Então, está bem de destaque aqui para vocês, porque é uma substância do ponto de vista de marcadora, marcador químico, marcador farmacológico de algumas plantas e de bastante interesse farmacêutico também. O ácido gálico, ele é muito parecido com essa unidade 3 aqui, que é o ácido proto-catecúrico, percebam que todos eles têm a função ácido, tá? Todos eles têm hidroxilas fenólicas, tá? E algum deles guardam semelhanças bastante significativas entre eles. Então, o ácido proto-catecúrico, nós temos duas hidroxilas fenólicas. O paridroxibenzóico, uma única hidroxila fenólica. O gálico, três hidroxilas fenólicas e assim por diante. Uma pergunta interessante para se fazer é, da outra aula, vocês já sabem que os componentes fenólicos, os substantes fenólicos, são antioxidantes. E a gente explicou o porquê. Da hidroxila, é possível doação, quimicamente, né? É possível a doação de um hidrogênio radicalar, se transformando em um radical. E aí, a gente tem a capacidade antioxidante, quimicamente falando. Então, uma pergunta simples e direta. Qual seria mais antioxidante? A substância 1 ou a substância 6? Simples. Quanto maior o número de hidroxilas fenólicas, maior a capacidade de antioxidante. Esse é um parâmetro importante. Existem outros, quimicamente falando, também. Como, por exemplo, a capacidade de ressonância após formação, esse radical também ajuda. Quanto maior a capacidade de ressonância, maior a atividade de antioxidante e assim por diante. Mas, comparando aqui a substância 1 com a 6, nós sabemos que a 6 é mais antioxidante. Tá ok? Então, vamos lá. Um dos principais exemplos é o ácido gálico. Mas, a maioria das plantas que produzem o ácido gálico, também são capazes de produzir o ácido elástico. Por quê? O ácido elástico nada mais é do que um dímero do ácido gálico. Percebam aqui que eu vou destacar para vocês uma unidade de ácido gálico. Certo? E nós temos, no caso do ácido elástico, nós temos justamente duas unidades de ácido gálico conectadas entre si. Tá? Então, o ácido elástico é um dímero do ácido gálico. É um derivado do ácido gálico. Os dois são bastante comuns. O ácido gálico é o mais comum. É mais comum que o ácido elástico. Mas, algumas substâncias, algumas plantas possuem enzimas que são capazes de fazer essa dímerização. Tá certo? Outra classe bastante interessante são os fenilpropanoides. Nesse caso aqui, ácidos fenilpropanoides. Então, todos eles, o exemplo principal aqui, é a estrutura básica está aqui em cima para vocês. Nós temos uma função ácido e nós temos a hidroxila fenólica. Tá? Então, nós temos uma única hidroxila fenólica aqui. A estrutura 9, aqui o ácido paracumálico. Para, né? A hidroxila está na posição para em relação à cadeia mais longa. Agora, o ácido cafeico, importantíssimo, substância bastante comum em plantas e muitas vezes utilizada como marcador para essas plantas. Onde nós temos aí já uma adição de mais uma hidroxila fenólica. Então, o ácido cafeico tem duas hidroxilas fenólicas. Depois, nós temos o ácido cinático. Nós temos o ácido ferúrico. Nós temos uma série de outros derivados do, todos chamados de fenilpropanoide. E só para relembrar, fenilpropanoide, justamente porque nós temos uma unidade fenil e uma unidade propânica. Então, fenilpropanoide. Ou também C6, C3. Isso a gente já viu na aula anterior também. Alguns exemplos, tá? De substâncias importantes dentro dos fenilpropanoides. Nós temos aqui o cinamaldeído. Tá. A princípio, nós não temos hidroxila fenólica. Não temos nem a função ácido aqui mais. A gente teve uma redução aqui. A gente deixou de ter uma função ácido. Nós temos uma função aldeído. Mas por que eu coloquei ele aqui? Porque, primeiro, ele é um componente da canela. Ele é o principal componente do óleo extraído de canela. O principal componente que dá a característica de odor e de sabor para a canela. E ele não deixa de ser um derivado fenilpropanoide. Aqui fenil e aqui unidade propano. Na biosíntese, dentro das plantas, o cinamaldeído está ali também como um derivado dos fenilpropanoides. Lembrando que o fenilpropanoide vem basicamente dos aminoácidos aromáticos, principalmente da fenilalanina. Certo? Então tá. Outro exemplo. Ácido ortocumárico. Dois slides atrás nós falamos do ácido paracumárico. Agora nós falamos do ácido ortocumárico. Simplesmente porque a hidroxila está em posição orto em relação à cadeia lateral de três carbonos. Por que esse ácido é importante? É um componente importante. Porque ele é intermediário das substâncias que nós chamamos de cumarinas. Ácido cumárico forma cumarinas. Tá certo? Então é um ácido, é um intermediário presente principalmente nas plantas que produzem cumarinas. Outro exemplo importante. E aqui percebam que nós temos uma unidade de fenilpropanoide. Aqui fenilpropanoide. Mais especificamente nós chamamos essa unidade aqui com duas hidroxilas. Vocês lembram dos slides anteriores qual ácido é? Ácido cafeico. Só que percebam que a função ácido aqui está esterificada com o que a gente chama de ácido químico. Por isso ácido 3O, cafeoil químico. Então nós temos uma unidade de ácido cafeico esterificada com ácido químico. Lembra que em algum momento das aulas de substâncias fenóricas, eu falei para vocês que é comum aparecer na planta essas substâncias esterificadas. Esse é um exemplo. É um ácido cafeico esterificado com ácido químico. Nós chamamos esse ácido de clorogênico. Sabe onde tem ácido clorogênico? Por exemplo, no grão de café verde principalmente. Cerca de entre 5% e 10% da massa do grão do café verde é ácido clorogênico. É muito comum vocês encontrarem na internet venda de ácido clorogênico para quem quer perder peso. Dizem algumas fontes que são... É componente que é termogênico. Até onde eu sei, não li ainda artigos suficientes para comprovar essa atividade. Até porque tem toda a parte de absorção para saber se isso realmente vai ser absorvido. Mas é um componente que pode estar presente em algumas fórmulas de suplemento alimentar bastante interessante. Isso tem que ser levado em consideração. Outro derivado. Percebam aqui, se no anterior a gente verificou ácido cafeico esterificado com ácido químico, olhem essa estrutura próxima. Chamada de sinarina. Vocês conseguem encontrar duas unidades de ácido cafeico? Vou destacar aqui para vocês. Uma unidade de ácido cafeico. Duas unidades de ácido cafeico. E aqui uma unidade de ácido químico. Então nós temos duas unidades de ácido cafeico esterificadas com ácido químico. É chamado de sinarina. Ou o nome químico é o ácido 1,3O de cafeico e o químico. Outro éster importante também. E mais um exemplo aqui. Chamado de ácido rosmarínico. Que também, percebam, mais uma vez, uma unidade de ácido cafeico. Outra unidade de ácido cafeico. Ácido esterificadas e timerizadas. Ok? Esse é o ácido rosmarínico. Eu quis trazer aqui para vocês alguns espectros de ultravioleta. Nós temos oito aqui. E aí vai ficar como um exercício para vocês. Depois vocês vão receber uma atividade. Onde vocês... Eu vou pedir para que vocês correlacionem a estrutura química com o espectro de ultravioleta. Mas correlaciono no seguinte sentido. Quanto mais semelhante é a estrutura química. Se nós temos duas moléculas. Se elas são... Quanto mais semelhantes na estrutura química dos grupos cromóforos elas forem. Mais semelhante será o espectro de ultravioleta. Tá? Então, como exemplo. A gente percebe aqui o... Vamos pegar aqui, por exemplo. O ácido vanílico. Ácido vanílico e ácido protocatecúico. Ou catécico. Tá? O espectro de UV deles são extremamente semelhantes. Então, provavelmente, a estrutura também é. E eu vou passar um exercício para vocês. Para vocês correlacionarem essa semelhança. Lembrando, mais uma vez, que o que faz a absorção de ultravioleta são os grupos cromóforos. E quanto maior a semelhança entre os grupos cromóforos, mais parecido ao espectro de ultravioleta. E qualquer modificação na molécula que interfira nessas duplas conjugadas, na distribuição eletrônica dessas duplas conjugadas, vai modificar o espectro de ultravioleta. Ok? Então, o espectro de ultravioleta, nesse caso, dos cromóforos, ele é uma ferramenta extremamente interessante para a comparação entre moléculas, para a identificação de moléculas, a partir de padrões, é claro. Porque o ultravioleta em si não traz uma informação estrutural tão grande. Mas, comparativamente, é extremamente importante. Tá certo? Vou passar para vocês depois. Falando das propriedades, eu não vou me alongar muito, porque nós falamos um pouco dessas propriedades quando a gente falou de substâncias fenóricas. E para os ácidos fenóricos e fenopropanólicos, eles funcionam de forma muito parecida. Porque eles estão inseridos nas substâncias fenóricas. Então, se eu quero fazer a obtenção, eu vou utilizar um álcool, ou eu vou utilizar uma mistura de álcool e água. Se eu, quanto maior a concentração de água, mais fenóricos polares eu vou extrair. Quanto menor a concentração de água, na mistura hidroalcoólica, menor a polaridade dos fenóricos que eu vou extrair. Posso utilizar solvênios orgânicos também. Claro que aí, outros fatores entram em consideração, como a toxicidade, como a capacidade de retirada desse solvente tóxico, por exemplo, e assim por diante. Detecção. Tudo que eu falei para substâncias fenóricas serve para os ácidos fenóricos e fenopropanólicos. Então, eu posso usar cromatografia em camada delgada para separar, ou cromatografia líquida, ou em alguns casos até cromatografia gasosa. E depois eu posso utilizar a detecção por ultravioleta, porque em geral eles têm grupos cromóforos que absorvem uma ultravioleta. Posso usar reativos, principalmente os sais metálicos, vocês já viram também, que eles vão formar complexos que vão adquirir uma determinada absorção ultravioleta que eu posso monitorar. Ou então eles vão complexar, formar complexos insolúveis, precipitar, eu vou ver verificação de precipitado e assim por diante. Citei para vocês, recordem, o ensaio de fenóricos totais com um reagente de Fulano, importante também. E para identificação, os métodos espectrosmétricos e espectroscópicos dos mais comuns. Cromatografia para separar, ultravioleta em fervor vermelho, ressonância e massas para identificar e assim por diante. Mas o que a gente vai seguir de mais importante nessa videoaula, para dar um conteúdo maior para vocês, são alguns exemplos de drogas vegetais que contêm esses componentes que a gente acabou de falar. Vamos falar então primeiro da Sinara Scólimus. Ela é conhecida como Alcachofra. Aquela Alcachofra que é vendida nas feiras, nos mercados para alimento. Só que a parte que a gente come é justamente, são justamente as flores, principalmente o miolo aqui das flores. E no caso do uso medicinal, são as folhas. Então as folhas de Scólimus, de Sinara Scólimus, que é o Cachofra, são utilizadas principalmente como antidespéptico, ou seja, digestivo. A farmacopéia indica a utilização, por exemplo, na forma de chá. Folhas secas, 1 grama de folha seca em 150 ml obtida na forma de chá. Ela realiza a infusão, lembrando que a infusão deve ser feita com, primeiro ferve a água, depois adiciona, desliga o fogo e adiciona a planta, tampa e espera de 5 a 10 minutos. Isso é o básico de uma infusão. E pode-se utilizar a Sinara Scólimus como infusão. Também na farmacopéia, eu destaco para vocês como se faz o controle de qualidade da Sinara, da Alcachofra. A troca vegetal consiste nas folhas secas, inteiras ou fragmentadas, contendo no mínimo 0,7% de ácido clorogênico. Lembra? Eu falei bastante do ácido clorogênico para vocês. Esse é o ácido clorogênico, ele é um derivado do ácido café, esterificado por um ácido químico. E que, se tiver uma quantidade menor do que 0,7%, o material não está qualificado. Se tiver uma quantidade igual ou acima de 0,7%, o material não está qualificado. Pesquise na farmacopéia, porque seria interessante vocês verem a metodologia pela qual esse 0,7% é medido. Basicamente, é por HPLC, se utiliza um padrão de ácido clorogênico, faz uma curva de calibração e depois prepara a sua amostra e analisa para ver quanto tem de ácido clorogênico. Falando em indicação, o cachorro, eu já falei para vocês, que é de uso como digestivo, a gente chama de antidespéptico, com ação colerética e colagoga. Colerético significa que aumenta a produção de bile pelo fígado, o que auxilia na digestão de gorduras. E a ação colagoga significa que você tem um estímulo na secreção da bile pela vesícula biliar no intestino. Então, você tem aí um aumento da produção e um aumento da secreção de bile. Claro, nem tudo, nem tudo, todo medicamento a gente tem que saber a dose certa e o risco, o custo, o risco-benefício. Por quê? Você não pode, de maneira alguma, medicar alguém com chá de alcaxofra que tenha pedra na vesícula. Pedra na vesícula, se você aumenta a secreção de bile, aumenta a produção de bile, você vai fazer um movimento maior da vesícula. Isso vai causar dor na pessoa que tem uma pedra, talvez um deslocamento da pedra, entupimento do canal e assim por diante. Canal da vesícula e assim por diante. Então, é uma pessoa que tem a pedra na vesícula e tem que tomar um pouco de cuidado na hora de tomar chá de alcaxofra. Isso é importante para a gente salientar o quanto é importante a gente não acreditar que a planta é inofensiva. Se ela for ser utilizada como medicamento, você tem que saber a dose correta, você tem que saber preparar corretamente, você tem que saber a indicação correta e, de maneira alguma, partir para a automedicação. Sempre com o acompanhamento de um profissional, para que você possa ter um bom resultado. Certo? E o que tem na alcaxofra? A gente já sabe que tem ácido clorogênico, mas não tem só ácido clorogênico. Tem vários derivados que há mais ali também. Tem a sinarina, que a gente já viu, que não deixa de ser um derivado do ácido clorogênico. Tem o sinarosídio, que é um flavonoide. Tem o escolimosídio, que é outro flavonoide. E no caso do chá, nós não temos, mas se for feita a extração que não seja de chá, você tem também a sinaropicrina, mas aí tem que tomar cuidado. Então, está vendo, nem sempre é bom você extrair com alguns tipos de sobrinhos orgânicos, porque, de repente, você pode extrair o que você não quer também. Tudo tem que ser avaliado. No caso da sinaroscórdemus, da alcaxofra, pode-se usar o chá tranquilamente, porque no chá não é extraído a sinaropicrina. Porque a sinaropicrina seria um componente indesejado, porque ela pode causar reações alérgicas. Certo? Outra planta importante, uma planta que a gente colocou lá no primeiro slide, a bacaristrima, ou bacaristrimaera, conhecida como carqueja, ou carqueja amarga. A bacaristrima, ela é utilizada como antidespéptica também. E é indicada pela farmacopéia na forma de chá. Para a obtenção do chá, você mistura as partes aéreas secas, em 2,5 gramas, com 150 ml de água. Essa é a produção do chá. Já para a bacaristrimaera, não é mais o ácido clorogênico que é o padrão. Qual que é o padrão? Ácido café. Percebam o que diz aqui. A droga vegetal consiste de caules alados, dessecados e fragmentados, contendo no mínimo 1,7 de ácidos cafeicos totais. Vai ser uma metodologia que vai medir tudo o que é derivado fenilpropanoide com base no ácido cafeico. Então, se utiliza o ácido cafeico como padrão, se faz uma curva de calibração para correlacionar a quantidade com a absorvância, nitrovioleta, e depois mede a amostra. Mas na amostra, você não mede só o ácido cafeico. Você mede tudo o que é parecido com o ácido cafeico, que absorve no mesmo comprimento de onda, que tem semelhança química e semelhança principalmente dos grupos cromóforos. E aí acontece que, se tem semelhança nos grupos cromóforos, acaba tendo semelhança na absorção. Então, você mede tudo com base no ácido cafeico. E o padrão aqui é o próprio ácido clorogênico. Então, percebam, o padrão é o mesmo, ácido clorogênico. Mas eu não meço só o ácido clorogênico, diferente da anterior. Da anterior, vocês busquem na farmacopéia, que vocês vão perceber que é uma técnica que mede o ácido clorogênico especificamente e só ele. Aqui não. Aqui a gente está falando de uma técnica mais ampla. Lá naquela técnica da anterior, é HPDC. Aqui nós estamos falando de espectrofotometria no ultravioleta. A espectrofotometria no ultravioleta, você já tem capacidade de medir mais substâncias em conjunto. Então, são ácidos cafeicos. Mas o padrão é o mesmo. Qualquer dúvida, entrem na farmacopéia, estudem os dois métodos que eu acho que vai esclarecer. Se ainda persiste a dúvida, entrem em contato que a gente esclarece. Então, um dos componentes principais também é o próprio ácido clorogênico. Mas não só ele. Existem vários outros derivados dentro da espécie também. E uma última espécie de exemplo para vocês, que tem esses componentes, é a Philanthus niluri. A Philanthus niluri é conhecida como quebra-pebra. Então, fica fácil, porque o próprio nome popular da planta já dá a indicação terapêutica. Ela é utilizada principalmente para quebras de pedras, de cálculos remais. É utilizada na forma de chá. Vocês já devem ter visto essa plantinha aqui. Ela é planta quase que daninha em muitos lugares, em qualquer terreninho, em qualquer quintal. Elas crescem facilmente. E se utiliza o chá, produzido com 3 gramas de planta, tem 150 ml de líquido. Qual é a padronização? Tem que conter no mínimo 6,5% de tanninos totais e 0,15% de ácido gálico. Tanninos totais. Investiguem também, busquem na farmacopéia. Padronização, método de padronização da quebra-pedra. Vocês vão ver que se mede tanninos totais através de reagente de folã, que a gente já viu para fenóis totais, mas também pode ser aplicado para tanninos totais. E espectrofotometria de ultravioleta. O folã é uma metodologia que usa a espectrofotometria de ultravioleta. E também depois se mede ácido gálico no HPLC. Então se a planta tem menos do que 6,5% tanninos, não está qualificado. Se tem igual ou mais, está qualificado. Se tem 0,15% de ácido gálico ou mais, ok. Se tem menos, não. A matéria-prima não é boa. Está certo? E por fim, não tem só... A gente mede aqui também os tanninos totais e ácido gálico. E a gente percebe que a planta tem, lógico, ela tem ácido gálico, ela tem ácido elástico, a gente já viu que é um dímero de ácido gálico, mas ela também tem taninos hidrolisáveis, que são derivados de ácido gálico. E a gente tem taninos hidrolisáveis também, que são derivados de ácido elástico. Eu chamo de ácido elástico derivado de ácido elástico porque nós temos a conexão, por exemplo, aqui de duas unidades de ácido gálico. E isso forma duas unidades de ácido gálico que formam um ácido elástico. Está certo? A bibliografia está disponível para vocês. Eu espero que vocês aproveitem e que qualquer dúvida a gente está à disposição. Essa foi uma aula bem rápida para que vocês tenham contato com esses fenóricos, enfim, micropanoides. E mais adiante vocês terão aula de outros componentes fenóricos também comigo ou também com o professor Luiz ou o professor Fábio. Muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem bem e qualquer dúvida a gente está à disposição. Certo? Tchau e até a próxima aula.